Está acontecendo! Eu nem acredito! Estamos indo para a Suécia. O que é isso? Visitar meu irmão, a família inteira. Eu sou oficialmente a tia da excursão, porque eu que fico carregando passagens, passaporte e tudo. Quase que a gente não chega, porque estava um trânsito. Mas chegamos. Estão embarcando, hein? Está com medo? Mas o Manuel está capotado. Vamos lá. Eu vou quase chegando. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 DANDO OS PARABÉNS A TODO MUNDO QUE FAZ EXCUSSÃO EM FAMÍLIA CÊS SÃO GUERREIROS PASSA AÍ ESSAS 8 PESSOAS AQUI COMER A TÉRMICA BOTA A LUCA PELO MENOS 5 HORAS DEMOROU MAS PARECE QUE A GENTE CONSEGUIU HOJE É DOMINGO E AS COISAS AQUI NA EUROPA DE FORMA GERAL FECHAM MUITO CEDO O QUE ABRES ENTÃO A GENTE VAI NO PARQUE VAMOS DAR COMIDAS COMIDA PARA OS PATOS E VAMOS NUMA LOJA DE BRINQUEDO QUE TEM AQUI A DINAMARCA É A CIDADE DO LEGO É ONDE FICA A FÁBRICA DA LEGO E AQUI VENDE UM AS COISAS QUE CÊ NÃO ENCONTRA NEM UM OUTRO LUGAR VIO MATE? Então nós vamos lá dar uma olhada E depois a gente vai pro lugar que fecha mais tarde aqui e que abre aqui hoje que é um shopping que se chama NOVA Eu já tô super íntima Tipo, a gente vai no NOVA E é isso, eu vou filmando aí pra vocês Olá, senhor Aqui é a loja que a Maki vai gostar Porque tem muito lego, né? Tem uma sessão lego Nós vamos descer de escada Tá bom, tá bom Vamos, vamos ver Nossa, esse tamanho desse urso Jesus, é gigantesco Nossa Isso aqui é tudo loja mesmo? Tudo loja aí, lá no fundo é a sessão da lego Vamos lá, vamos lá Não, gente Não, Maki Olha isso Tem uma sessão da Blue Da Bluey Gigantesca aqui Olha a Bluey Deixa eu ver, Manu Mostra aqui Meu Deus É a Bluey E o Neném E o Neném, né? É o Neném mesmo Ai não, amor Olha Oi Todos Manoel, e agora? O que a mamãe vai fazer? A mamãe quer esse Olha Amor Todos Tá filmando, vamos ver Aqui tem a dupla Esse daí ele já tem esses dois Ele não tem Ele não tem a mãe E a Bingo Olha esse Vem um caminhão de sorvete Aqui, ó Tem um com caminhão de lixo É a Bingo Ah, gente, e agora? O parquinho O parquinho ele tem Ele tem o parquinho Será que não tem a dupla? O que é esse com a mesa de piquenique? É o trailer É o trailer O trailer O trailer ele tem o carrinho Chegamos, chegamos Na parte aqui da Lego Olha o coelho de paz Ai, olha a Maki Essas flores são diferentes Ui Não, acho que essa aqui é a Maki Será que a Maki já viu essas? Olha ali, só flores Olha essa aqui, Maki, é diferente Gente, pessoal Com licença, eu preciso desligar esse vídeo Porque eu preciso mandar o zap para a Maki Viu? Mas é isso É isso É isso Tem loja maior, hein? Ah, é? Tem loja maior lá? Meu Deus Deixa eu ver aqui que tem imagem diferente Ó, ali é só o trem, ó Ai, olha isso Duplo de... Então, olha o coelho Comidinhas O coelho monta uma cracatua e uma foca Ah, que lindo Quer ver? Malu, quer ver? Quer ver? Vem aqui ver esse Nossa, os trens Vou levar esse daqui E esse, mas vai faltar a ponte Vocês veem, né? Eu queria aquela coisinha pequena Olha o que o Arthur quer levar Não é que eu quero Eu vou levar Quê? Eu vou levar isso daí Ah, tá bom Não Ah, sei Amor, olha a quantidade de duplo De frutinha que tem aqui Olha que bonitinha Você viu isso aqui, ó? É só você fazer mais pincel É, isso daí é fantástico Eu falei Como é que é? Não é que você quer, você vai? Não, eu tenho certeza Ah, tá Fala, Rafa, o que você quer? Ó, Maki, pra você ficar vendo uma baleia direto Meu irmão falou que essa marca aqui É a marca de miniaturas de animais mais legal que tem É perfeita as miniaturas Daí a gente vai te dar uma baleia Uma baleia Essa é a jubarte? É, essa é O que é isso, Maki? Tem muitos bichinhos Olha os porquinhos, que lindos Olha, é perfeito, né? Olha os porquinhos, que lindos Meu Deus, olha isso Ai, o coelhinho Desse tamanho? Desse tamanho É, tá ótimo Olha isso Puta, aquilo é perfeito Não, tinham todos os tipos de gato Olha que coisa linda Olhem a elegância deste casal no inverno Não, eu não estou aguentando Eu vou fazer um... Vamos observar os looks, tá? Dona Emília está com uma tiara brilhante Também seu belíssimo lenço Seu casaco de pelos Você já usou isso? Nova York Ai, chique Ai, olha, uma calça Olha a luva Não, chique Calça de lã Seu Aldemir pegou o Dr. Martins emprestada do meu irmão Está com o casaco que era do Arthur Esse belíssimo gorro da cavaleira E essa gola alta Vocês são muito chiques Sempre foi, sempre foi Elegante Muito chique Olha essa elegância Olha, europeus Total Europeus Essa bolsa da minha mãe tem quantos anos? Trinta Vintage, né mãe? É vintage A gente chegou no parque E dos mesmos criadores do Manu dormindo na Disney E Manu... Ah! Você acordou? Bom, temos, ó, a Martin dormindo Manu, quase Quase Essa é uma fêmea Olha lá, olha lá Seu Aldemir aqui, ó, um grande vlogueiro da internet O Rafa, o Manu acordou, ele quer ir aí, tá? Vem, Manu Olha lá, ele está chegando, Rafa Devagar Devagar Vai lá Pega na mão Joga lá pra eles Isso! Você deu papá pra eles? Vê se ele vem na sua mão, filho Aqui, a gente não pode dar pão pros patos Só pode semente ou frutas Não, tá? Porque você não sabe pra ela Não, não é Porque eu acho que ele prefere O que o seu Aldemir vai fazer? Você não conhece Ah, meu Deus Olha lá Peraí Gente, é muito difícil vlogar com pessoas que não sabem Sim Porque eles fecham a câmera, sabe? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pega um pouquinho, Manu Pega um pouquinho, Manu Pega pra dar uma mãozinha Isso Você fez um patinho amigo? Pessoal, o parquinho do parque é o pointe Nenhum lugar vai estar tão lotado quanto esse aqui Olha isso Não, e tem até cama elástica ali, ó Olha lá Peraí, deixa eu filmar Três Já Uau, que demais Olha lá o pula-pula, cara Pula Pula Vai lá Pula 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 Vai Aê Yuhuu Yuhuu Que legal Pula 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 Onde tá o trem? Ô Rafa, onde que a gente tá indo agora? No Yula O que que é o Yula? Também conhecido como Jula É uma loja de material de construção Mas o que que nós vamos fazer numa loja de material de construção? Calma, ele tem várias coisas legais Pra você ver como é diferente Não, eu não acredito que a gente venha até Lund pra ver ferramenta Mas o pai falou que tem ferramentas boas Tem roupa, roupa específica pra operários que o pai quer ver Meu Deus Que rasqueira, ó É tipo uma Leroy Merlin Isso Boa, acertou Não, tranquilo, é tudo que eu vim fazer aqui mesmo Pô, sensação Tem lenha, ó Não, é isso que as pessoas que estão assistindo nesse vídeo querem ver Olha aqui Tem lenha, ó É, estamos numa Leroy Merlin, talvez numa C&C Eu não acredito que vocês fizerem a gente vir aqui, juro Olha que saco de lente lindo Não, lindo Lindo Tudo de bom Chaves de fenda Gente, é um vlog que... A gente na TV, olha lá Um vlog diferente de tudo que vocês já viram nesse canal Não, serrotes Martelos Olha aqui, martelos É, é pra isso que a gente voou até aqui Serra de fita Isso, isso Tá bom Olha, tem até máscara pra soldar Será que a gente acha meu aspirador de pó aqui? Não Ai, ai É, é pro papai limpar, né? O que que é seu sonho? Deixa eu ver O que que é isso, Ademir? As pontas aqui pra parafusadeira com encaixe aqui que você dobra Isso é o seu sonho? Isso aqui é o seu sonho Acabou de ganhar seu sonho, vamos Meu sonho de consumo Ganhou, ganhou Obrigado Eu não estou acreditando o que está acontecendo Vai ser solar Nesse primeiro dia de viagem Mas olha onde o pai queria vir Ele viu na revistinha Jaquetas Ah, entendi O que que está acontecendo? É divertido com o desentupidor Meu Deus É grave Aí o outro vai querer ir também Não, gente Gente, deu tudo errado, pessoal Nessa viagem Puxa, puxa os dois É isso Vocês estão vendo um vlog De um vô e duas crianças Porra Na Suécia Numa loja de material de construção Tirando o desentupidor do chão Eu nem sei o que que é A frase é essa que eu estou falando A culpa é sua Nada É sua Ô pai, vem pra cá, pai Seis da tarde Fechou tudo na rua Voltamos para casa aqui Meu irmão mora E hoje a gente vai abrir qual? A de rosas pra começar Ontem a gente abriu dois Eu só filmei um Só perdeu a outra Pera, agora eu preciso dar notas A gente abriu dois ontem Os dois com a embalagem cor de rosa Eu gostei mais do primeiro Que foi o que vocês viram filmando O segundo eu achei... É, ele é menos doce Você gosta mais doce Esse aqui vai ser o seu favorito Rafa, eu acho que eu devia tomar sozinha Pá Pô, bota um pouquinho pra cada um, acabou Nós temos que comprar mais A gente vai tomar o de rosas? Esse aqui é maravilhoso Sério? Então põe mais no meu corpo Tá bom Então, tranquilo, você tem... África Sul Sério? Esse é top, muito bom É melhor que aquele que eu gostei? Vai ser seu primeiro Peraí, deixa eu ver Vai Bota de thumb Tá, vai Até parece, né, que vai por essa thumb Cada um lugar no... Capricho que eu tô filmando Você acha que vai ser meu favorito? Mais do que aquele lá? Acho que sim Deixa eu ver Temos, é meu favorito Como que a gente faz pra comprar mais? Curiosidades sobre bebida alcoólica na Suécia É na Suécia ou sai um... Não, é na Suécia Explica aí A Suécia era um país... Era não, né? Foi um país que antigamente o alcoolismo era muito forte Era muito... Antigamente, não é mais? É, uns 40 anos atrás Então hoje em dia existe um sistema Chama System Bullagat Que toda bebida alcoólica Venda e feita pelo governo Então eles... Eles só tem algum tipo de controle Olha aqui, os alcoólicos Por exemplo, não se vende bebida alcoólica aqui sábado e domingo Não tem como comprar Só em restaurante Só em restaurante E é caro? O restaurante é caríssimo Então o governo controla a venda de bebida alcoólica Toda venda é feita por uma loja do governo Aqui em Lundi só tem 3 lojas que vendem Isso quer dizer que eu não posso comprar isso aqui no mercado? Não, não tem Só tem bebida alcoólica nas 3 lojas específicas Exato E... Tem todo um controle A loja não abre, por exemplo, de dia da semana a loja fecha 6, uma se fecha em 7 horas Você consegue comprar bebida alcoólica à noite Ô gente, eu tô filmando, Marti Gente, e esse vlog? Que confusão, meu Deus, vai É um sistema todo controlado pra venda de bebida alcoólica Por isso que você fez o estoque pra mim Sim Só que assim, já se foram 3 garrafas, hoje é o primeiro dia Tá acabando, tá acabando Nós temos que ir na loja amanhã, hein? Vamos, vamos Gostei desse Vamos, vamos Hum É muito bom Esse é muito bom Nossa, pessoal É muito bom Tô preparada pra próxima Mas já acabou Então vamos? A minha também tá vazia Olha lá Olha lá, reclamação Meu Deus, essa que eu tô mais ansiosa Folha de ouro Folha de ouro, vamos lá É doce também? É Deixa eu ver? Mas peraí, que eu chacoalhei, ela vai explodir, hein? Nossa Folha de ouro Tem que ver só se ela não vai voar, porque eu chacoalhei Rafael, e se explodir, tipo, de... a gente vai hiperdesperdiçar Aí a gente pega o ouro Nossa Que otário Se você colocar mais pra você do que pra mim, eu vou ficar brava Não, eu vou pegar o ouro pra mim só Meu Deus, deixa eu ver Qual que é a sensação? Nossa, tô me sentindo aquelas pessoas que comeram carne com ouro Os jogadores de futebol Gente, não é o caso, foi barato, tá? Tá tudo bem Ah, sim? É mais barato que a outra essa aqui É top É docinha também Achei meio aguada A outra é bem melhor Diferente, né? Gostei mais da outra Não é ruim Não, a outra eu te falei que era só... Não é ruim, mas... Não, mas é top Peraí O que que tá acontecendo? Pera, todo mundo faz silêncio Ai meu Deus, tá bom Tá bom O barulho O barulho Ah Vá Onde? Onde está? Vem, dá a mão pro tio Dá a mão Vem, vem Vem Ah Cadê ele? Ah, a mantéria pra eles acharem? Vamos achar O que que tá acontecendo? Quem é? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ele tá lá? Você vai lá mexer sozinho nele? Ouviu a cabra? Vamos lá, vamos lá ver a cabra Chama ele Não mexe aí, pai Não vou mexer Só tô olhando O Manu tá corajoso Faz barulho, Marcos, vai chamar ele Como chama ele? Fala, chama ele Fala, chama ele Fala, chama ele Dinossauro Fala É o Dino É o Dino O que? Chama Dino Vamos lá ver, dá a mão pro pai Fala o Dino Olha o Manoel Olha os dedos estão deitados no chão Uau Tá aí, tá aí Chama Dino Lá fora, pessoal Enquanto isso lá fora Tá nevando Olha lá Dino Olha lá Olha lá Menino Natal, não sabe? Olha a neve Estamos indo no mercado Olha os floquinhos Estou de Crocs Não, gente Olha aqui Olha meu cabelo Eu sou a Elsa, você é a Anna Vem Let it go Let it go Let it go Deixa eu ver se eu consigo pegar um floco Muita gente hoje pediu pra ver nos stories Putz, não vai dar, gente Tá escuro Putz, tá nevando Tá escuro Gente, eu nasci pra viver isso O quê? Ver neve Mas não era ir pra Paris, seu sonho? Peraí, né? Eu tô na Suécia Pra Paris é o sonho Agora eu nasci pra viver, gente Ah, entendi Entendi Entendi, é diferente Não, tá nevando muito Poder saber ter o cabelo, cara Já Indo no mercado Na neve Estou me sentindo numa local Como é que é, Rafa? Não, meu irmão Olha esse look Putz, que pariu Eu tô de Crocs sem meia Ele tá de Crocs sem meia Ele falou que é um floquinho de neve no buraco Não, é a calça do pijama, não esquece Mano, que horror, Rafael Ai, que bonito Vem aqui, mãe Vai ali, ó Pra gente guardar esse momento Vem pra cá, vem pra cá Vem pra ver sua cara Let it go Let it go Não, tá nevando muito Ah, tá Você tá com frio? Não Tá muito legal Olha lá E vai nevar até meia-noite Entrou o quê? Um dia sai um dia Pisar assim, sabe? Ah, claro Como que você quer pisar? Assim, pisar na mão Fazer um anjo, pá Nossa Quero fazer um anjo Coitada Alguém avisa? Alguém avisa que molha a roupa inteira? Tá tendo que fazer guerra do mundo Ah, claro E aí, tamo indo no mercado Eu, meu irmão e minha mãe E é o que eu acabei de dizer Alguma coisa no relógio do mundo, sabe? Nossa, caiu agora uma neve no meu bolsílio Ah, nossa Agora bem aqui na minha cara, ó Então, alguma coisa no ponteiro do relógio do mundo Deu muito certo Porque nós três tamo indo no mercado na neve, sabe? A gente ia na Blockbuster da Moca Era o mais chique do mundo, lembra, Rafa? Só podia ir lá uma vez por mês quando meu pai recebia Porque era mais caro que ir na locadora real E agora, de repente, nós tamo na neve? Não Não, não Indo no mercado Não, gente Estou me sentindo mal falando thank you nos lugares Então fiz uma breve aula de sué Quando eu quiser falar obrigado, eu vou falar tak E quando eu quiser falar muito obrigado, eu vou falar tak sumikei Tak sumikei Sumikei Isso Tak sumikumikei Tak sumikei Isso, tak sumikei E o que é o tchaka tchaka lá? Tchena 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 Olá, olá Tchena 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 Talvez, tak sumikei Tak sumikei Tak sumikei Var shigud De nada Eu acho que estou falando certo Tchena tchena, tak sumika, haliu 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 é oi E heido Bye bye Tá, depois eu vou mostrar o que a gente comprou no mercado Tá bom Tem que criar conteúdo né Sim, tá levando hein Tá, tá levando Ctchena tchena 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 Eu juro que eu tinha esquecido Tá, o que a gente comprou? Um salgadinho, pipoca, pra ver se é tão boa quanto a outra, não. Não vai ser um presuntinho, o chocolate de menta, queijo, coquinha, outro salgadinho, cream cheese, uva. Cadê o uva? Cadê o meu chocolate rosa? Leite pro Manoel. O que? Pode ser ruim. Ah, ruim é você. É de ovelã. Chiclete. Olha que lindo, achei linda a embalagem. Olha isso, gente, Twix branco. E aqui, olha, comprei um chocolate sweet mint. Olha que lindo. E é isso que a gente comprou. Aqui, tchana, tchana. Trago updates. A pipoca, Mac, passa longe de ser melhor que a nossa da gringa, dos Estados Unidos. Mas não é ruim. Só não é especial, entendeu? Agora, ó. Se ligou o forno. Ai, meu Deus, me desculpa. Agora, isso aqui é escrotamente ruim. Poxa, pegou de chulé, isso aqui. Não, horrível. É ruim. E eu amo, tipo, chips do Brasil. Eu amo. Não. Vamos abrir mais um vinho. Vai acabar esse vlog aqui. Porque acabaram os vinhos tudo do estoque. Você achou que ia durar até o final da viagem, Rafa? Não, eu comprei pra gente passar o final de semana só. Ah, bom. Gosto de encarar a realidade dessa forma. O que é isso? Isso é um vinho que tem que tomar gelado. Um amigo meu me indicou. Ó, ó, a tampa de vidro. Isso é rolhão? É de vidro. Nossa, gente, o que é isso? É vidro? Nossa, chiquérrimo. Põe mais. Não. Como não? Tem que ser assim, pra aromatizar a uva. Dá um tintim, tintim. Tô brincando, não macho mais pra isso. Inventou. Vamos ver. Saúde. Nossa, que cheiro bom. Ô, peguei, peguei, peguei. Esse é um vinho. Puts! É muito bom. Não vai quebrar, hein? Hum! Muito bom. Tem gosto de uva doce. É, cara. Nossa. Parece argentino. Nós vamos na loja que você comprou tudo isso aqui, tá? Nessa loja que eu falei pra vocês, eles trazem alguns vinhos que não é comum venda aqui. Esse aqui é esse. Então só tem um lote que veio. Esse aqui eu comprei e guardei pra vocês. Ah, porque tem que ir na geladeira assim. Sério? É, eu acho que não tem mais. Dá um beijinho, dá um beijinho. Manoel, conta pro pessoal que já é outro dia e que tá chovendo. Tá chuva, né? E esse seu look aí? É um look de quê? De chuva? Chuva. Ah, de chuva, né? Você tá parecendo um ursinho. Não. Tá muito legal o rolê hoje. Olha aqui a situação. Não acho que tá legal. Para. A gente tá em Malmo, que é a terceira maior cidade da Suécia. Tá chovendo, né? Como vocês podem perceber, o clima tá super agradável. Quais são suas palavras? Tamo um pouquinho molhado. Pera aí. Pai, vem aqui mostrar seu look. Se já viu meu pai mais bem vestido, não me lembro. Mas vem mesmo até umas crianças aqui. Então, ó. Um tá ali, o outro... Olha aqui. Tá aqui, não dá nem pra ver. Tá lá dentro. E é isso, pessoal. Malmo, com chuva. Nossa. O trem bate na mão. Esse prédio aqui, ó. É da prefeitura de Malmo. Que é uma construção de 1500. E é muito curioso, mas aqui na frente tem uma estátua. Que tem um, não sei, um macaco em cima do ombro do menino ali. Não sei. Aí, ó. Essa aqui já foi considerada a maior praça da Europa. É bem linda. Tem a farmácia mais antiga da Suécia aqui também. Que é ali, ó. Olha que lindo. Apotec. A gente vai na farmácia, né? Ah, eu quero ir lá ver como é dentro. Isso é tudo de madeira, né? Mas olha que lugar lindo. E há boatos que às duas da tarde vai parar de chover. Tô contando com isso pra minha alegria. É importante você dizer que as coisas... Como é que é, Arthur? Fala aí. 1800, né? O prédio dessa farmácia é de 1501. Não, a farmácia é de 1501. 1501. 1571. Tá. Mas ela foi reconstruída em 1800 e alguma coisa, o prédio. Bem antigo também. Já dá pra ver que todas as prateleiras é tudo de madeira. Ai, que lindo. Olha isso. Meu Deus. Nossa, gente. Olha, que coisa maravilhosa. Não, sério. Gosto, gosto, gosto. Será que esses produtos também são de 1500? Tô brincando. Não, gente. Posso falar? Devia ser tão mais glamuroso, né? Olha o teto. Olha o teto. Maravilhoso. Arthur, tem uma história aqui, né? Gente, olha essa ponte. Primeiro eu já tava encantada, porque tem dois gatos de bronze. Aí agora tem vários sapatos, que eram de pessoas. Olha, tem um ano que a pessoa morreu. Gente. Olha o tamanho desse, gente. Que tamanho que é, né? Grande, hein? Grande. 1964, eu tinha três anos. É, não é tão velho, né? O que serão essas pessoas? Ai, que gracinha essa botinha. Eu vou pesquisar. Isso é tipo um box. Não, melhor. A Mack vai pesquisar e ela vai botar um box aqui falando por que esses sapatos estão aqui. Olha, aquele é um dedo. E eu vou aprender junto com vocês. Não, não tá aluncionado. Olha. E o clima continua lindo, como vocês podem perceber. Amor, conta aí dessa igreja. Eu vi um edifício mais antigo de Malmo. Esse daqui é do século XIV. E ela desabou duas vezes no século XV. E foi reconstruída? Foi reconstruída. E o formato dela atual e tudo é de 1980. Ah, é jovem. Mas ela era outro formato? Um formato que eu digo assim, como ela tá hoje em dia, né? Essa coisa mais gótica e tal. Entendi. Eu fico me perguntando, um lugar que é o mais antigo da cidade. Continua sendo o mais antigo da cidade, se foi reformado? 1890. Ah, eu acho que usaram partes do edifício que permaneceram, né? Entendi. É 1890 mesmo. Bonito. Vamos entrar. O vovô entrou, filho. É, vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito da Europa são as cores. É tudo na minha paleta, olha. Tudo. É tudo, todos os prédios, as construções são na minha paleta de cores. Sou mina com todas as minhas roupas. A cidade. Você não acha, amor? Né? Igual das ruas pequenininhas. Ah, é. As ruas pequenininhas são charmosas mesmo. Amor. Belíssimo, hein? Mas não vai superar... Tem uma atração. Ah, é, né? Dos ratinhos. Mas não vai superar a última igreja que a gente entrou na Escócia. Lindo. É belíssimo. Eu sempre fico passada com os tetos. Olha. Chique. Silêncio. Manoel, faz silêncio, tá? Tá. Está chegando ao fim nosso dia em Malmo. Olha lá. Nada no ano. Ah, é. Porque agora a gente vai fazer o quê? Nosso habitual ritual. Sim. Que é ir pra sua casa tomar drinks. Vamos tomar uma. Eu não vi. Vocês dois encheram a pança de bolo e suco, né? Ganharam muffin. Ganharam muffin, né? Olha os dois, parece... Só os olhinhos, né? E eles ficam alisando os brinquedos. Olha lá, ó. Olha lá. Então tá, pessoal. É isso, viu? Um grande abraço a todos. O pessoal mudou aqui. Não é uma italiana. Ele falou italiano. Eu entendi italiano. Tá, então tá bom, pessoal. É isso. Alguém quer falar alguma coisa aqui nesse vlog? E ninguém quer falar nada. Tchau, tchau. Você bateu. Você é um podre. Eu queria falar. Quer falar? Pode falar. Tirei meu crassi. Ele tem que fazer essa divulgação em todas as redes sociais. No Instagram já foi. Agora, seu Aldemir, diretamente da Suécia, fez o juramento do cresce dele. E hoje, ele se tornou oficialmente... Corretor. Um corretor de imóveis. Corretor com K. Corretor com K. Se você quer vender, alugar, comprar, procure seu Aldemir. O corretor com K. É um bom slogan. Mais um dia. Mais garrafas. Mas a com glitter ou a com glitter rosa? A com glitter rosa. Nossa, então tá acabando. Mas e aquela lá que tinha o pergaminho? Aquele é vinho, tá? Ah, tá. Não, eu quero essa. Eu quero a glitter rosa hoje. Ele tá lindo. Tá bom. Tá? Nossa, a mãe abriu os queijos, largou aqui as embalagens? Meu Deus. Só vai ter isso. O vlog inteiro. É verdade, né? Gente, a gente não pode deixar a boca assim, né? Rafa, desperdício! Viva! A mãe que assustou. Pode caprichar aí no meu copo. São meus últimos links antes de fazer 35 anos. 36 anos que eu cabra. Vamos ver. Putz, é bom. É bom? Acho que é meu segundo favorito, Rafa. Mas o primeiro... Não, é o primeiro. Não, é meu terceiro favorito. Ó, esse aqui é meu favoritão. Aí depois é aquele rosa, o primeiro de todos. Sabe? Ah, tá. E esse? Você tá desanimado hoje, Rafa? Provavelmente. Seu cabelo tá lindo. Deixa eu ver se é penteado. Não, lindo. Bom dia! Mais um dia, mais um trem. Mais uma roupa de frio, que no caso é a mesma de ontem. Mas não o mesmo país. A gente acabou de sair da Suécia e entramos em território dinamarques. Estamos na Dinamarca. Hoje a gente vai conhecer Copenhagen, que é a parte da viagem que eu tô mais, assim, curiosa, ansiosa. Eu sempre li muitas coisas sobre Copenhagen. E sinto muita vontade de conhecer. Então acho que vai ser maravilhoso. Ó lá, a mesa da diretoria ali, ó. Vai, vai, vai. Chegamos! Estamos dentro do parlamento, né? Que era o parlamento daqui. E, gente, saca só esse teto. Belíssimo. Tão tendo uma exposição agora. E o prédio é muito, 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 muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Quem é que ficava doido dentro da Uniclo? Mas é cara a Uniclo aqui, eu achei. Gente, eu peço perdão a vocês por este vlog. Eu não sei o que a Maki vai conseguir editar ou não. Mas o fundo, o áudio de fundo de todos os vídeos, é minha família falando provavelmente alguma abobrinha. Ou brigando com o outro, brigando assim, tipo, né? Ou, sei lá, falando alguma coisa do lugar que a gente tá. Vai ser difícil, viu, Maki? Porque as pessoas não param de falar pra eu filmar, elas continuam falando. Então você que lute pra editar esse vídeo. Ou não lute. Ou não lute. Deixa aí mesmo. E é isso aí, é sobre isso. E tá tudo bem. Ou não. Estamos na loja da Lego na Dinamarca. Uhul! Olha, já tô vendo umas coisas diferentes aqui. Olha isso. Que amor! Tem vaso também. Maki vai saber mais do que eu, se tem muitas coisas diferentes. A minha missão é achar algum pinguim pra Maki. Aqui tem muitos Legos duplos. Maki, acho que não acharemos o pinguim, hein? Agora vocês estão vendo isso daqui de Lego, mas em breve vocês vão ver isso aqui na vida real. Corta aí a imagem, Maki Nóbrega. Tchau! Ah lá, ah lá! E nem é de Lego, é de verdade. Ó cá, tá indo e você aí. Olha aqui, a gente vai tomar um dia frio. Um bom lugar pra tomar um vinho quente. Olha isso! Um vlog. Rafa, você podia me filmar? Porque eu não vou aparecer no vlog. Tem esse detalhe. Ah, mas eu posso continuar filmando? Eu não sei o que vai apertando. Tomar aqui e corta. Ah, beleza. Pode, vai tomar um vlog. Como é que chama? Vlog. Glock. Ó, eu vou tomar um vlog. Gluck. 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 Vou tomar um Gluck. Vinho, especiarias, laranja fresca. Se a vida tem um bom sabor, a vida tem o sabor disso aqui. Gente, eu não tô brincando. Eu senti desse aqui, ó. Quando você pensa que já tava bom, simplesmente... Fica melhor, fica melhor. Olha esse restaurante aqui. Olha aqui, é um teatro aí dentro. Não, gente, sério. Que lindo. Um frio que eu não consigo explicar em palavras. Perto da água, né? Negócio bomba, negócio bomba. Mas lindo, lindo, lindo. Ou seja, isso, ao que indica, estamos num palácio. Isso tá rolando a troca da guarda. Tá gostando, mãe? Tá gostando? Não. Eu vou colocar isso na minha boca. Olha o que é essa. Tá gostando, Marti? Sem palavras. Eles estão, sei lá, falando, jura me proteger, vai tu honrar. Eles estão passando o plantão. Eles falam assim, vamos no pub mais tarde. Tipo passando o que rolou no dia. É, é. Todas as tentativas de assalto que tiveram. Zero, um total de zero. Olha lá. É tipo Londres. Tipo Londres. Mas é engraçado. Será que eles vão entrar em algum lugar? Os arredores do castelo. Os arredores do palácio. Que eu já vou pegar mais informações e já vou dar pra vocês. Então é o seguinte. Vamos lá. Esse aqui é um complexo de palácio. São quatro palácios que foram construídos ao redor de uma praça. Tá vendo? Ele cara ali, ó. É o Frederico. Frederico V. Que foi quem ordenou a construção desses palácios. Chamam Amalie Borg. Sei lá como que pronuncia isso. E eles estavam temporariamente. A família do Frederico aqui estava temporariamente em Copenhague. Porque onde eles moravam foi atingido por um incêndio, enfim. Mas aí ele decretou, né? A construção desses palácios. E eles acabaram ficando. Foram ficando, ficando. E de repente, essa virou a casa oficial da família. E hoje em dia é museu. E fica rolando essa troca de guardas aqui e tal. É quase que uma apresentação. Ainda que seja uma guarda real de verdade. É bonito. Mas eu tomei o passado quanto são baixos. Porque todos os outros palácios que eu já vi aí na vida. E foram muitos que vocês sabem. Eu sou uma rainha. São bem mais altos. Mas é lindo. É lindo. A construção é lindo. Pessoal, sabe quem é essa? Esta é a pequena sereia. Não é a Ariel. Mas é quase isso. O que acontece é o seguinte. O autor do conto, A Pequena Sereia, era de Nova Arquês. Morava em Copenhague. E aí, A Pequena Sereia virou A Pequena Sereia Ariel. E eles fizeram essa estátua aqui pra comemorar, né? Enfim, a vida dele e pelo fato deles serem daqui. E aí, ela virou um conto turístico. E é tipo uma estatuazinha no meio, olha lá, da água. Que não parece A Pequena Sereia. Mas é A Pequena Sereia. Dizem que se você vem pra Copenhague e não visita A Pequena Sereia, você não esteve em Copenhague. É o que dizem. Então a gente veio. Olha essa cena. Isso aqui é a cena da vitória. Sabe por quê? Tem um dormindo, um cidadão dormindo naquele carrinho ali. Um outro cidadão dormindo nesse carrinho aqui. E seis adultos festejando. Só que tem que fazer baixinho. Se eles acordarem... A taça do seu Arthur. Ah. Coimbra aí essa. Não, não. Então faz um stand-up. Entretem as pessoas. Vai lá. Pô, não sou bom de entreter. Nossa, sim, mano. Essa champanhe é de onde, tá? É de Namaqueza? Mas o Arthur não tem a taça ainda. Não, câmera lenta. Se você não vai sair escriturado. Ah, então tá bom. Vai lá. Vamos começar a fazer o tim-tim. Vai, gente. Faz com água. Vai pra dar a unha. Tá bom. Faz com água. Faz com água. Baixa, hein, galera. Eu vou fazer o Manuel. Tim-tim. Tim-tim. Porra, tudo que eu queria nesse momento. Não tá bom? Bom, bom. Bom, vamos fazer o Manuel? Bom, bom. A hora do docinho. Gente, eu tô tremendo muito de frio. Então esse vídeo vai sair tremido. Mas olha. Olha aqui. Churros. Churros. Waffle no palito. Tem sorvete também. Mas o sorvete a gente vai estar dispensando. Porque tá muito frio. Olha. Tipo Carolinas recheadas. Queremos. Queremos. Olha que lojinha charmosa. E pelo jeito ela é bem famosa. Porque tá lotada. Vamos lá. Vamos lá. Boca. A imagem daqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Então, rapaz. Lá embaixo. Daqui do campo. Dá pra ver tudo? Dá pra ver tudo. Olha lá. Meu Deus. Eu quero todos. Ai, que frio da porra. Ai, que gostoso que tá aqui dentro. Nossa, as casquinhas de sorvete ficam aqui no meio da galera. Vamos lá. Primeiro vocês. Vai. Prova aí. Mas prova rápido que eu tô sem luva e eu vou morrer aqui de frio. Hum, 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 bom. Hum, bom. Vai, Rafa. O senhor tem sorvete? Não, eu gosto com sorvete porque tá calorzinho. Você tá louco. É, quente com frio. É bom. E aí? Bom, bom. Vai, gel. A gel é o único waffle. Vai. O meu waffle. Tá dividindo com a gente. E aí? Hum, bom. Ih, o Arthur tá ali que o menino acordou. O gigante acordou. O gigante acordou. Bom. Acordou na hora certa, né, safadinho? Sentiu o cheiro. É só aí. Vamos lá, amor. O quê? Prova. Filho. Já acorda comendo uns churros. Bom? 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 Bom, filho? Bom? Bom. Essa aqui é a vida que eu pedi, olha. Olha. Nossa, hoje eu tô uma péssima vlogueira. Uma péssima produtora de conteúdo. É a primeira vez que eu ligo essa câmera. E são quase 5 horas da tarde. Ah, o pessoal tava vivendo. Vocês entendem? Vocês entendem? A gente tá aqui em Copenhagen de novo. E olha como tá o céu hoje, sabe? Diferente de ontem, que isso aqui tava chovendo cinza. Hoje tá azul. E aí a gente ficou aproveitando, né? A gente fez um tour por alguns brechós de manhã. Também não pode filmar nos brechós. Aí a gente parou pra almoçar num restaurante perto lá, ó. Das casinhas... Olha lá. Nihau, exatamente. Das casinhas coloridas que são cartão postal daqui. E agora a gente vai dar mais uma volta aí. Mas assim, não, sabe? Não fizemos nada, né? Ai, olha esse sol. Olha. Viajar sem chuva é muito mais fácil, né? Porque a gente fica andando a pé de trem e tudo fica mais fácil. Pessoal, vamos pegar um café naquele lugar ali, belíssimo, ó? Ai, que lindo. Então vamos, vamos. Vou filmar, já que eu tô vlogando. Então vamos. Fora que tem isso também. A gente tá querendo lá tomar o café e tá acontecendo isso. É assim, em média, quatro horas pra conseguir fazer um negócio que demoraria dez minutos. Ó lá, olha lá. Olha lá. Entendeu? A gente só queria ali, ó, tomar um café. Tão perto, tão longe. Mas ó lá. Ó lá. Agora vamos nessa, Is. E assim, pouco a pouco, a gente vai se aproximando. Umas oito horas da noite a gente chega lá. Pessoal, tranquilo, viu? No tempo de vocês, tá? Vai. Vamos girar na próxima, vem. Vamos girar ali, ó. Essa, essa. Ó lá, ó lá. Vai. Vai lá, Martin. Roda, 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 roda. Na próxima, na próxima. Vem, vem. Vem na próxima. Corre. Vem, Martin. Roda, 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 roda. E olha como eles correram. Não, e sabe o que é isso aqui? Os dois almoçaram massa. É o macarrão agindo. Certeza. Meu Deus, tem mais um. Corre, corre. Uhul. Ó lá, ó lá, esse. Vai lá. Meu, agora ficou um aqui e o outro aqui. E um aqui. E agora? Temos que achar outro lá, ó. Lá. Vai lá. Vai lá, nas cadeiras. Vamos nas cadeiras. Lá nas cadeiras. Chama o Martin. Chama o Martin, Manu. Martin. Ó, Martin. Isso. Vamos lá nas cadeiras. Lá nas cadeiras. Lá nas cadeiras. É? Corre lá. É? Corre lá nos bancos, ó. Chama o Martin. Uhul. Vamos lá. Yeeey. Muito bom. Tá vendo? E assim, as coisas demoram cinco horas pra gente conseguir fazer. Por isso que eles dormem. Óbvio. Por isso que eles dormem. Porque quem aguenta, né? Tamanho gasto de energia. Vai lá. Senta aí. A mamãe vai pegar um suco, tá? Senta aqui que for, vai. Vai lá, Martin. Aqui, Martin. Olha, aqui cabem os dois, ó. Vem cá, Martin. Vai lá. A galera pede um drink, ó. E fica bebendo no cobertor. Uhul. Vou pegar meu café. Olha esse lugar, gente. Por favor. Olha isso. No meio da praça. Essas luzes não estão piscando, tá? Efeito do vídeo. Vem de cerveja, café, drinks. A imagem da alegria. Os pinheiros, todos ali. E a gente aqui esperando nosso chocolate quente com baile. Que a gente aprendeu a tomar lá, Escolsia. Olha lá, ela tá colocando chocolate quente e o baby's já tá lá dentro. Nossa, ainda numa canequinha, Jessica. Belíssimo. Thank you. Olha, existe desde 1829. Cheers. Vamos ver. Vê se é bom, vê se é bom. Perfeito. Tô achando que esse lugar aqui existe desde 1829. Será? Bem capaz, né? Nossa, tá tendo tempestade de neve, galera. Olha isso. Olha, olha. Você quer brincar na neve? Não consigo. Não, eu tô louca, gente. Eu tô louca. Amor. Amor, vem aqui dar um beijo na neve. Vem. Olha. Tá bom demais, meu Deus. Olha isso. Meu Deus, eu tô embaixo. Vem, pai, vem. Muito. Olha o chão, olha o chão. Olha o chão, Jessica. Tá lindo, tá lindo. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? É muita emoção, gente. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É neve. Come, Emília. Olha. O chão da neve. Você falou que ia fazer anjinho, hein? É hoje, hein? Olha seu cabelo, olha seu cabelo. Tô aqui assim, ó. Ó, ó. Ai, meu Deus. Vai, vem aqui, vem aqui. Vem. Gente, o chão tá no chão. Olha, olha. Olha o chão, já tá ficando branco, ó. Meu Deus, tá caindo... Mano, o que que é isso? Vou falar pra vocês que eu já tinha pensado em várias coisas de viver assim com a minha família, meus pais. Mas isso eu achei que não ia rolar na vida mesmo. Mas tá rolando. Viver coisas pela primeira vez na vida não é muito legal? Demais. Não é muito legal? Olha, é maravilhoso. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Neve, neve, neve. Que legal. O que que tá caindo do céu, seu Waldemir? Sorvete. Uou! Você gostou, Manu? Gostou. Gostou? É bonito, né? Olha lá, a neve segue. Gente, é Natal. Por favor. Vai, cuidado. Só pode ser Natal. Só que agora a gente tá aqui dentro da casa no quentinho. Você gostou, Manoel? Como é que cai a neve, cara? Olá. Fala em olá, olá. 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 Olha, hoje o resto da família está atrasada. Então eu, Arthur e Manoel já viemos garantir nossa reserva. Porque a gente fez uma reserva, um lugar. Que é um café, uma casa de chás. Inspirada na história de Alice no País das Maravilhas. Esse aqui é um lugar super concorrido, assim, aqui da cidade de Lundi e tal. Que é uma delícia. E aí a gente acabou de chegar, estamos na porta e olha que fofura. Ai, que legal. Olha. Vamos lá. Vamos entrar e vamos segurar essa mesa aí. Que os pinheiros, ó. Nem sinal. Olha lá, os pinheiros chegaram e já estão de chapeleiro maluco. Os chapeleiros malucos. O resto da galera. Uh, olha a sala que a gente está. A gente está tipo uma sala privada. Olha isso. Não, gente. Não, não. Socorro. Olha o cardápio. Só que eles não têm cardápio em inglês. Então a gente vai ter que adivinhar. Mentira. A gente vai usar o Google Translate. Tudo lindo, lindo, lindo. E é um restaurante pra você ficar olhando os detalhes mesmo. O que você quer, Manoel? Você quer ser o chapeleiro? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha a mão. Olha a vovó. A vovó é o coelho. Deixa eu ver, Manu. Você está linda. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Gente, sério. Eu estou, assim, em choque. Olha isso aqui. É uma sacolinha de chá, de chocolate. E tem glitter, olha. Meu Deus. Aqui é uma panacota de pêssego. Não, não, não. Não estou bem. Olha isso aqui. Eles chamam de summer... Como é que era? Summer o quê? Cake. Cake. Um bolo do verão. E esses são os cons, que é um tipo de pão daqui, que eu acho que deve ser uma maciez dentro. Olha aqui. A fumacinha. A fumacinha. O Manoel está sofrendo. Espera aí, a mamãe já dá. Espera aí. E ainda vem os cremes, olha, para colocar no pão. Não, sei lá. Isso aqui é a minha refeição ideal da minha vida. Depois daquela comida, que foi assim, um sonho. Que agora a gente só se alimenta de novo às seis da tarde, tá? A gente tomou aquele brunch, onze da manhã. E agora a próxima refeição é às seis da tarde. Tipo, nem almoço, nem jantar, entendeu? A gente está dando um rolê para o Lund. Essa aqui, ó, é a catedral da cidade. Que, como vocês podem ver, está sendo parte dela restaurada. Mas parece que a gente está com sorte, porque acabou a reforma das cúpulas no dia que a gente chegou. Então, mara. E parece que é tipo o símbolo da cidade, essa catedral. Mas os pinheiros vão longe. No second hand, nos brechó. Eu vou tentar filmar hoje nos brechós daqui. Porque lá de Copenhague não podia. Mas aqui eu tenho essa esperança em meu coração. Olha, eles vão entrar lá na catedral. Então vamos lá, né? Olha lá, mais um belo teto. É muito alto, né? Como é que constrói isso, gente? Sei lá, não sei. Mas é bonito. Engraçado, porque ela parece menor fora. E dentro é gigante. Que a gente foi lá em Copenhague. Parecia enorme fora e era pequena dentro. Constatações. Gente, olha o relógio astronômico que tem dentro da catedral. Além de medir o horário normal. Ele também mede eventos religiosos. Ele tem um calendário astrológico. E é muito louco perceber o quanto a astrologia tá ligada, né? De alguma forma, sei lá. Pelo menos aqui em Berna, que também a gente filmou pra vocês. O quanto tá ligado com a religião de alguma forma, né? E ele toca em alguns momentos do dia só. Não é em todos os horários. De segunda a sábado é num horário. De domingo em outro. Pra mim, o mais surpreendente é isso. Ver a astrologia ligada com a religião, sabe? Vamos entrar agora num second hand. Olha a entrada. Olha a entrada. É tipo lá embaixo. Vamos ver o que a gente acha. E vamos ver se pode filmar, né? Olha lá. Já tem muita coisa aqui. Na porta. Vamos ver. Olha que sonho. Não, é um sonho. É um sonho. Tem muita coisa. Olha só os elogios no parqueio. Dá uma olhada. Como é antigo? Aqui, olha esse aqui. Olha o coro. Eu vi. Olha a quantidade de coisa. Eu achei que era maior. Calma, você não viu metade. Nossa, mas aí tem que... Como colhe a tudo? Não sei. Vamos ver se a gente acha algum machado. Pai, é tudo culpa sua a gente gostar dessas coisas. Ah, é demais. Quem que não gosta? Olha aquele relógio ali, ó. Olha o cheiro da antiguidade. Olha esse relógio aqui. 1820. Foi meu pai. Foi meu pai que levava a gente na feirinha da Benedito Calixto. Que nem era na Benedito Calixto ainda. Pra ver as antiguidades. Nossa, é enorme. É enorme. É enorme. Carretil, espinquete. Ai. Agora a gente tá no mercado, no Mercadão, que é Dinho, aqui da cidade. E aí a entrada são vários restaurantes. E aí aqui dentro, ó, ficam as vendas, né? E tem de tudo. Meu Deus, inclusive a de doces. Quero. Olha isso. Não, e olha que lugar maravilhoso. Ai, gente. Gente, o que será que vem nesses ovos, né? De Páscoa. É tão... Ai, é pralinê. Olha as trufas. Não, não. Não pode ser. Não, eu estou bem. Uma outra curiosidade. Esse bolo aqui, ó, é um bolo local, super, super famoso. O nome dele é esse aqui, ó. Prinz Tetak. A história desse bolo é a seguinte. Ele se chama Princes Cake, então o bolo da princesa, enfim. Que tem esse nome aqui, Princes Parta. E ele é um bolo muito amado pelos suecos. Olha lá ele. Geralmente ele é assim, verde por fora. Se tiver outras cores por fora, tipo rosa, azul, branco, muda o nome. Mas continua sendo mais ou menos a mesma coisa. E ele é tão famoso e tão amado pelos suecos que o bolo foi responsável por uma comemoração. Uma semana de comemoração que se chama Princes Week. Que acontece na terceira semana de setembro, anualmente. Em que as pessoas comem esse bolo muito, assim. Não só se é uma festa, um aniversário de alguém, sabe? Justamente porque elas estão comemorando o Princes Week. Enfim, uma desculpinha pra comer mais bolo. E aí dentro ele tem massa, creme. Pode ter vários tipos de recheio. Aí a pessoa escolhe. Pelo que eu entendi aqui, tá? Se você for sueco e o chefe falou uma merda. Você me corrija aqui nos comentários que tá tudo bem. Mas é isso. E tem edições especiais de outros sabores que são feitos só em algumas épocas do ano. Por exemplo, ó. Pasque, Princesa e Parta, tá vendo? Que sempre muda o nome quando é de outro sabor. É só do dia 31 de março ou dia 9 de abril que ele vai ser feito. E aí assim eles vão fazendo sabores especiais pra cada momento do ano, sabe? Pelo amor de Deus, sério. Eu ainda não provei. Nós compramos quatro daqueles docinhos. Vamos provar. Deve ser bom. Eu não sei, não comemos ainda. Mas vamos ter uma primeira indicação. Morrito, morrito. Da cunhada. Diz que esse aí, toda vez que meu irmão faz uma merda, ele leva dois desse aqui pra Jéssica. E ela perdoa, então deve ser bom. Depende da merda. É. Dependendo tem que levar mais. Não é? Você comeu mais da metade? Que isso? É pra você, né? Eu perdoaria. Nossa, que diferente. O que você achou? Vem depois, né? Não é na primeira mordida. Mas tem o sabor do mojito, assim. Você sente aquela hortelazinha. Ainda bem que ele chama como? Mojito. Vai, próximo, próximo. Blueberry? Blueberry. Olha que bonito. Não, gente. Parece que ele é... Ele é brilhante. Sei lá. Ah, é. Manu quer um pedaço, olha lá. É um pedaço, filho? Achei esse, mas sem graça. Um doce normal. Hum, bom, hein? O que você achou? Isso é bom, hein? Mais normal, né? Mais normal, mas o chocolate é muito bom. Nossa, Arthur, é muito difícil de filmar, isso é muito alto. O chocolate é muito, muito bom. Tá, vai. Outro. Eles falaram, né? Todos os chocolates caseiros aqui são... É, vai. Caramelo ou são de rosas? Não é rosas. É como que é o nome da flor? É uma flor diferente que tem aqui, que eu não sei o nome. Amor, você pode segurar um pouco o celular? Meu braço dói muito. Aê. Vamos fazer parada um minutinho. Vai. É. Esse é de flores? É. Não. Esse é bonito. Ruim? Não gostei, não? Você gosta? Gostou? Esse. Esse é bonito. Sim. É meio salgado. Não é ruim. Não, mas tem uma flor por trás. Tem uma flor por trás, depois, no final. Mas achei meio salgado. É, mas eu gostei. Eu não. Para o jano salgado, vou no caramelo. Vai. Mas é caramelo com flor de sal? Não sei. Não lembro. Tá escrito em sueco. É. É o melhor. É o que ela falou, é o mais comum, né? É o mais vendido, não é o mais comum. É o mais popular. O que está acontecendo aqui agora? Nossa, o melhor... Momento da viagem. Melhor momento, melhor do que a neve. Esse aqui é o primeiro sorvete do seu Aldemir na Europa, em Lund. Ninguém mais está tomando. Nós estamos sentados aqui, ó. A gente vai para um rodízio. A gente vai para um rodízio japonês, mas olha aqui. Tá bom? Como diria o Manuel, bom. Bom. Bom, 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 bom. Parece um pouco noite, né? Mas é dia. É um novo dia. E a família Pinheiro Pese? Se reduziu a três. Não, Pinheiro Pese sempre foi, né? Três. Sim, sim, sim. A questão é a família Pinheiro Pese e suas peripécias. Você adora, adora fazer uma zoeirinha, uma zoeirinha aí. Pá! Quatro horas de trem, por que não? Vamos para Estocolmo. É isso que está acontecendo aqui. E são que horas? Seis da manhã? Seis e doze. Seis e doze da manhã. Pensa que horas a gente acordou para estar aqui. Assim, ó. Com oitocentas camadas de roupa. Foi cedo. Foi cedo, tá frio. Tá escuro. Estamos indo, né? Estamos indo. Vamos conhecer Estocolmo, capital. Da Suécia. A gente basicamente vai hoje. E volta amanhã. Quatro horinhas. Para ir? E é mais rápido de trem, então por isso a gente vai de trem. Não é mais rápido do que de avião. Mas é que a gente preferiu o trem do que o rolê do aeroporto. São quatro horas para ir, quatro horas para voltar. A gente vai hoje e volta amanhã. É o nosso cheitinho, né? Manu, que está indo bem. Não, gente. Nossa. Aqui. Aqui. Nunca sofreu esse cara. Nunca. Chegamos. Até paramos no hotel, né? Paramos no hotel. Fizemos um xixizinho, um pit stop. Trocamos uma fralda. E agora a gente vai começar a nossa saga. É uma viagem planejada pelo Arthur. Então eu não faço a menor ideia de nada aqui. Não pesquisei, não fiz roteiro. Está tudo com ele. Eu só vim, entendeu? Isso é parte da sua surpresinha, né? De aniversário. Então parece que agora a gente vai dar uma olhada geral na cidade. E vamos visitar uns pontos turísticos. E talvez amanhã chova, né? E daí complica, né? Aí complica. Vamos em alguma loja. Sei lá. Vamos andar aí. Eu sei que já é meio que meio dia? Meio dia. Então já dá. A gente para pra almoçar também. Estamos aqui no parlamento. Nossa, eu falei agora muito como se eu fosse um vlog de turismo. Estamos aqui agora no parlamento da Suécia. Ele é tipo uma ilha, assim. A gente está numa ilha que é conectada com os túneis e pontes, né amor? Tem uma galera cantando aqui. Não sei se eles querem... Sei lá. Não consigo entender nem o que está escrito na placa. Nem o que eles estão falando. Está bonito. Esse foi o meu avô de hoje. Está bonito. Com certeza. Mas eu acho que é do bem. Eles estão cantando. Várias manifestações estão do bem. E aí a gente está indo para aquela parte de lá, que é a parte mais antiga, né? Da cidade. A gente tem os maiores pontos turísticos, né? Exato. Conta o nome da ilha lá? Tem um nome, peraí. Tem um nome? Qual é o nome? Esqueci o nome desse bairro. Esqueci. Estava ali no... Ai, cara. Ai, Palácio Real de Estocolmo. É, aqui são os pontinhos. Estou no Palácio Real. Juro. Vê se não parece o cenário de um filme, olha. Na verdade, a gente está em Los Angeles. Isso aqui é tudo construído. Né? Isso aqui são os figurantes. Porque não é possível. Olha. Peraí, deixa esses homens passarem. Olha lá, é um cenário. Não é tudo, eu estou em choque. Estou em choque. Parece uma cidade... Aqui, essa partezinha aqui, antiga. E a gente fica pisando na neve veia. Uma sensação estranha. Esse aqui é o museu do Prêmio Nobel. Ele foi criado aqui, em Estocolmo. Pelo Alfred Nobel. Depois que ele morreu. Ele morreu, deixou em testamento. E aí, criaram o prêmio. Que eu acho que é entregue todo dia 10 de dezembro. Se não me engano. E aqui tem um museu, ó. Tá vendo? Provavelmente esse lugar aqui, o Alfred morou. Sei lá, estou inventando. Não sei porquê. Mas está cheio de criança aqui, que está da escola. Escrevendo nas pranchetas. Estão fazendo trabalho, né? Estão fazendo trabalho. A gente não vai no museu, porque a gente... Gente, a gente quer ficar andando nessas ruas maravilhosas. E aí, saca só essa montanha de neve veia. Você é louco? Você é louco. E o que eu quero dizer, antes de continuar aqui seguindo viagem? Esse aqui é o vlog de viagem. Com menos momentos em que eu mostro o quê? As comidas. Por que, Carol? Você não comeu bem aí? O que aconteceu? Eu estou comendo ótimo. A questão é que ou eu como, alimento o Manuel e dou conta do rolê que é ele no restaurante entediado. Ou eu filmo. E aí eu escolhi manter a minha sanidade mental e... Entendeu? Nossa! Ali acho que tem vinho quente, hein, amor? Ou eu filmo. Então, infelizmente, é um vlog que vai ter muitas comidas. Se vocês quiserem, depois eu falo mais sobre isso. Nos stories. Em algum outro lugar, tá? Mas é por isso que não tem muitos registros. Só café. Agora, não. Imagina, olha a drinks. Hot chocolate. Hot white chocolate. Tá registrado. Olha que tudo tem laranjas aqui. Tipo, os enfeites. Você acha que é só porque combina? Um negócio que deve ser bastante. É. Esse aqui é o Palácio Real de Estocolmo. É a residência oficial da monarquia sueca. E ele é mais um palácio que pegou fogo no incêndio em 1800 e tralala. E foi reconstruído. E ele tá aqui agora. E as forças... Essa galera aqui, ó. Trá! Tá vendo ali? Os soldados são da Força Real Sueca. Eu acho que dá pra entrar. Você vai querer entrar, amor? Vamos ver. Eu gostaria. Então vamos. É muito bonito, hein, por fora. Tá ali, tá vendo? E aqui nas laterais ele tem dois arcos. Tá vendo? Aqui acaba e aí continua aqui, ó. Tá vendo? E fazer uma circunferência nele. Bem bonito, bem bonito. As pessoas tão fazendo uma fila. Será que vai rolar uma troca da guarda? Vamos ver. Mais uma troca da guarda real neste vídeo. Não tem... Refeições. Meu Deus. Gente, moço. Nossa, eles são muito jovens. Muito. Tipo, deve ter 18. Mas é isso. Não temos refeições neste vlog. Mas se você troca de guarda, você vai estar tendo. E a bota, tipo, pata de cavalo. Não, isso daí eu tô em choque, pessoal. Não parece uma pata de cavalo a bota deles? Dá uma olhada, ó. Vai passar esse aqui, esse moço aqui, ó. Olha lá. Parece uma pata de cavalo. Será que é de propósito? Vamos ver o que vai acontecer. Ele vai lá cumprimentar o amigo. Eu vou traduzir pra vocês. Olá, amigo. Olha pra mim. Olha pra lá. Olha pro lado. Tô brincando, gente. Parei. É, tipo uma dança. Se eles irem pra cá, eu dou um passinho, cara. Dá um medo. Dá um medo. Vocês erram muito, eu tô sério. Eles estão muito bravos. A pula deles não parece um pouco pra mim? 3, 2, 3, 2, 1, vamos! Será que é um juramento? Sei lá. Será que isso acontece várias vezes por dia? 3, 2, 3, 2, 1. Nossa, amor. Meu Deus, que medo. Gente, é tipo uma peça de teatro. Não é? É. Dá pra entender o porquê desse rodo. Você acha que esses caras vão no bar e encher a cara depois? Claro. Você não encheria? Tem que ficar parado nesse fio aí um tempão. Nossa, eu já estaria com a cara cheia já. Gente, é isso. Os caras marchando, gritando. É o que temos. Um grande abraço a todos. Fica aqui o fim dessa narração minha e do Arthur. E aí, amor? Tá passando frio? Eu tava aqui falando pro Arthur. Amor, próxima viagem. Um lugar mais quente no verão, assim. Eu quero um lugar que eu passe mal de calor. Que minha pressão caia de tanto calor. Fala isso e depois pede o quê? Ai, amor, eu queria tanto ver neve. Exato. Eu sei, eu sei. Mas é que puta merda. Imagina eu morar num frio desse, rapaz. Eu não tô sentindo mais as pontas dos meus dedos. Lá é pra falar. Fala enrolada, né, amor? É, não é bizarro. E assim, não vem me falar. É roupa certa. Eu comprei toda a roupa certa. O problema é o rosto também, né? É, é que eu vou por o que roupa aqui. O que vocês querem? Manu. O que que você vai tomar? O que que você vai tomar aqui? Quente. Hã? Chocolate. Quente. Quente. Isso. E a gente, amor? Champanhezinho, né? Porque a gente tá comemorando o quê? O quê? São aniversários. Uau! Eu acabei de ganhar meu presente de aniversário. Quem tem o presente pra mamãe? Quem que deu o presente da mamãe? Mamãe. Mas quem que... O Manu? O que que o Manu... Opa. O que que o Manu deu pra mamãe? Manu. Cadê? Onde tá o presente aqui, ó? Na mão da mãe. Não é esse. É esse aqui, ó. É esse. É o presente que você deu pra mamãe. Você e o papai. Papai. Tá muito quente. Vamos assoprar? Vai. Muito. Não. Tá quente. Mas não é chocolate quente? Quente. Mas não pode queimar a língua, né? Como é que faz quando queima a língua? Ai, ai. Ai, ai. Eu amo que esse vídeo vai terminar absolutamente fora de qualquer planejamento. Eu ia hoje, sábado, né? Passa poucos finais de semana aqui. Então, sábado era assim, aguardadíssimo. Várias coisas pro Estocolmo. Só que aí, esse cidadão... Este. Febre. Febre. Deu febre nele. E resolvemos, obviamente, abrir mão de toda a programação. E passamos o sábado na cama do hotel em que estávamos hospedados. Isso aqui foi legal, porque é um hotel super bom aqui. E a gente já vai embora. Já vai embora. E aí, a gente descansou, medicou o Manu. Enfim. E aí, é assim que termina esse primeiro vlog de viagem. Estão pegando o trem já já pra voltar pra Lund. A gente passa o domingo lá, faz check-out no nosso hotel. Arruma as malas. Deixa uma parte delas na casa do meu irmão. E a outra parte vai pra Paris. Então, o próximo vídeo que vocês vão assistir aqui... Sim. Emília em Paris. Se você não sabe, minha mãe se chama Dona Emília. A gente fez uma surpresa pra ela. E minha mãe vai realizar o grande sonho da vida. E acho que vai ser um vlog legal. É, filho. É a mamãe. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí pra ver todos os outros vlogs aqui da viagem. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.